Saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida em todos os aspectos. Não basta termos só uma boa alimentação ou tomar água durante o dia. É preciso fazer exercícios e ir ao médico regularmente. Cuidar do nosso corpo é fundamental para uma boa qualidade de vida. Mas, infelizmente, não é a realidade do brasileiro. Muitas pessoas não vão ao médico regularmente e, principalmente, não vão ao oftalmologista. A visão é considerada por muitas pessoas como um dos principais sentidos do corpo humano. Porém, uma pesquisa revela que um em cada quatro brasileiros não vão ao oftalmologista e, consequentemente, a situação se agravou também por função da pandemia. Não é só quem não enxerga bem que deixa de ir, mas também é mesmo quem já teve um diagnóstico com problemas de visão. Consultas periódicas com um oftalmologista ajudam a prevenir e tratar precocemente uma série de problemas sérios que podem até mesmo causar cegueira. Quanto tempo a senhora chegou a ficar sem ir ao oftalmologista? Ah, acho que mais de quatro anos. Mais de quatro anos. Por quê? Pelas dificuldades que a gente encontra, né? Procuro um, dois anos e no máximo, né? Quanto tempo o senhor ficou sem ir ao oftalmologista, o senhor lembra? Antes de fazer os óculos. Há muitos anos, muitos anos mesmo. Mais de dez. Mais de dez anos. Segundo o IBGE, 35 milhões de brasileiros têm algum problema ocular. Deles, quase 600 mil são cegos. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, Em 80% dos casos, a visão poderia ser preservada com medidas preventivas e com tratamentos de formas simples. Na oftalmologia, há doenças que são perfeitamente tratáveis e outras que, diagnosticadas em estado mais avançado, podem comprometer a qualidade de vida e a lesão, podendo assim não ser mais reversível. Há também pessoas com medo de descobrir que precisa usar óculos ou trocar a lente. Eu vou ter que trocar para perto, mas eu agora não tenho condição de mandar fazer na ótica um óculos desse. Realidade, hoje é essa. Ou come, ou vai no dentista e no oftalmologista. O oftalmologista está disponível no SUS. Mas esta falta do hábito de procurar um especialista em óleos preocupam os médicos. E com o número de baixas visitas que ocorreram nessa época pandêmica aos consultórios oftalmológicos, nós temos muitas pessoas que estão com catarata, estão com a sua dirigibilidade afetada, estão com uma série de problemas de baixa visão, porque não tiveram as cirurgias realizadas no devido tempo. Sem contar o glaucoma, que muitas vezes você não controla a pressão intracular, não vai ao oftalmologista não ver e ele traz cegueira com certeza. O médico também diz que, após os 40 anos, os problemas de visão pioram. Nós temos as mulheres que entram na menopausa, alterações hormonais, então o olho seco se faz presente e nós temos uma série de fatores degenerativos que podem corroborar para que a nossa visão, principalmente tendo a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto, piore. Não é por falta de informação. Conforme a pesquisa, 95% dos entrevistados conhecem as principais doenças oculares. Entre as mais citadas estão catarata e glaucoma. Portanto, sempre que for pensar em saúde, não esqueça jamais da saúde dos seus olhos. Não deixe de manter seus exames atualizados. Bons hábitos, como não fumar e ter uma dieta equilibrada, são fundamentais para a saúde dos olhos.